Bom dia, família saudável já! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é inflamação. O que é e como isso interfere no seu emagrecimento ou mesmo na sua saúde. O meu nome é Alexandre Coutinho, eu sou fundador do método de emagrecimento saudável já, que ajuda as pessoas a emagrecer, ter mais energia, disposição e autoestima. A inflamação é uma resposta do seu organismo que alguma coisa está acontecendo errado. Por exemplo, quando você passa o dedo em cima de uma madeira com uma farpa e bateu aquela farpa no dedo, furou e você começa a ficar com aquela vermelhidão toda na região, é um sinal de inflamação. Alguma coisa está errado, tem um corpo estranho, o seu corpo precisa corrigir, precisa jogar aquilo para fora e voltar tudo ao normal. Bom, basicamente isso faz parte do dia a dia e faz parte do funcionamento do organismo para que ele possa se curar, faz parte da sua imunidade, ou seja, da defesa do seu organismo para ele poder corrigir o que está errado. A grande questão e o problema é quando o seu corpo fica constantemente inflamado com processos internos e você nem percebe isso. E isso é chamado de inflamação crônica. E problemas que causam centenas, eu acho que milhares, né, de diversas doenças autoimunes como diabetes, câncer, síndrome metabólica, AVC e muitas outras, inclusive a própria obesidade. Os principais fatores que influenciam na inflamação é justamente a questão da alimentação inflamatória, aquela alimentação que vem carregada de toxinas como corantes, conservantes, aromatizantes, nitrito, nitrato e diversos outros componentes que fazem mal para o teu intestino, para a tua saúde e causam todo um desarranjo, né, o seu corpo não absorve aquilo, o seu intestino inflama, o teu corpo inflama e começa a ter vários processos internos. Também questões de estilo de vida, alcoolismo, questão também de sono, que é muito importante, toda síntese proteica acontece durante o sono e se você não tem um sono organizado, você excreta maior quantidade, inclusive, de cortisol que é inflamatório e também questões de exposição, desde barulho, poluição e vários outros fatores. Mas o principal, o que mais está associado às principais doenças autoimunes é a alimentação inflamatória. Bom, o cortisol, como a gente acabou de falar, é um anti-inflamatório, ou seja, ele atua para corrigir esse tipo de problema. Toda vez que o organismo se inflama, o cortisol sobe. E a gente sabe também que para efeito de emagrecimento isso não é nada bom, porque um excesso de cortisol contribui para o ganho de peso. Outra curiosidade que vale a pena a gente falar também a questão dos óleos, né? Os óleos, principalmente, que contêm uma grande quantidade de ômega 6, eles também, os ômega 6 são pró-inflamatórios, eles ajudam a inflamar. Já o ômega 3, ele é anti-inflamatório. E o perfeito equilíbrio estaria em alguma coisa de 1 para 1, 2 para 1, mas a gente vê na indústria, hoje, a proporção, às vezes, até de 5, 10, 20, ômega 6 para 1 de ômega 3, que é algo que tem que ser prestar atenção na sua própria alimentação. O intestino, também, ele, com esse processo inflamatório, pessoas que têm questão do intestino permeável, litigante, ou que ele chegou a esse estágio justamente por excesso de inflamação, ele acaba deixando passar substâncias que não deveriam passar e aí aumentam todo o processo de inflamação e diminui, inclusive, o teu sistema imunológico de forma geral. Já outro fator também que contribui bastante para destruir o intestino, principalmente a microbiota, que são justamente as bactérias boas que fazem com que o seu intestino aumente a sua imunidade, fique forte e produza até 80% da serotonina que está no seu corpo, é justamente a utilização dos antibióticos. E segundo diversas fontes médicas, inclusive dos nossos especialistas do programa Saudável Já, não utilizar, ou somente sob prescrição, ou em último caso, antibióticos, é o ideal. Quanto menos antibiótico utilizar, melhor. E procurar, justamente, na base da alimentação, do estilo de vida, construir uma microbiota forte, um intestino forte, uma imunidade forte e principalmente através de uma alimentação que não inflame o seu corpo. Então, esse hoje foi um vídeo que explica um pouquinho sobre a questão da inflamação, que é um tópico muito importante nos dias de hoje e que realmente, quando você resolve esse problema, o emagrecimento acaba sendo o seu bônus, né? Fora muito mais energia, vitalidade, disposição, entre outros. Utilizando uma alimentação saudável, foi justamente o que me fez perder 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos em 6 meses e 32 quilos atualmente, recuperando completamente a minha vida, a minha autoestima e a minha energia. Hoje, com 40 anos, eu me sinto com muito mais energia do que quando eu tinha 18. E se você precisa realmente de um método que funcione, um método que te ajude a recuperar tudo isso na sua vida, é por isso que nós criamos o Saudável Já, para te ajudar a ter todo o material, conhecimento e suporte para emagrecer, aumentar a autoestima e dar uma virada na sua vida. Bom, eu vou deixar também para você um presentinho logo aqui, que é um e-book. Esse e-book com os top 7 sucos exterminadores de gordura, são o principal, uma leitura bacana e com várias receitas para te ajudar justamente a ter um corpo cada vez menos inflamado e mais saudável. Basta você clicar aqui ou na descrição, em algum link que tiver, coloca o teu e-mail e depois eu vou te mandar ele diretamente lá no seu e-mail, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha e leve essa informação para o maior número de pessoas que realmente precisam de ter uma vida saudável, cheia de energia e disposição. Deixa também aqui o seu comentário se você tem alguma dúvida específica, até que serve para a gente fazer novos vídeos para o canal, tá bom? Então, por hoje é só. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Beijo no coração. Saudável já! Bom dia, família saudável já! Hoje nós vamos responder a pergunta da Ana Marques, que foi Como perder e manter o peso? Tchau, tchau! E aí 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 E aí